Oi gente, começando mais um vídeo no canal Tô pintada, eu estava trabalhando hoje de manhã, semana das crianças Hoje teve um sábado especial pra eles, onde eu trabalho Gente, vou gravar um vídeo pra vocês do nosso sábado Que tá eu e o Lourenço sozinhos em casa E vou ter que dar uma organizada na casa Porque ontem teve a festa das professoras lá na escola E hoje tinha um sábado especial pras crianças Então minha casa tá uma bagunça só E vocês vão me acompanhar aqui como é que eu vou conseguir limpar Ajeitar essa casa com o Lourenço engatinhando Vou mostrar pra vocês o presente de dia das crianças do Lourenço Chegou E aí eu vou mostrar pra vocês, vou gravar tudinho Nos mínimos detalhes Não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito De deixar muitos likes e ativar o sininho de notificações Bora lá Pra começo Coloquei uma cadeira ali Pra o Lourenço não vir pra cá Ele tá lá na sala escutando um dubita Não vou gravar muito Tá ali E ele já tá vindo pra cá E aí aqui ó Já comecei a erguer as coisas Aqui tá meu balde com pano O Thiago já passou um aspirador na casa Só que ele não imaginou que eu ia ter que trocar a roupa de cama Que eu já troquei Aí deu umas sujeirinhas aqui E lá no meu quarto Então aqui E no meu quarto eu vou dar uma varrida Aqui eu já vou passar pano Vou dar uma Uma tirada do pó Assim em cima, por cima E Vocês vão Vendo o que eu vou fazendo Olha só Tem alguém já ali Só de olho na mamãe Né filho? Filho! Olha aqui pra mãe Olha! Olha! Amém. Amém. Gente, terminei os quartos e o banheiro. Falta a sala e a cozinha. O Lorenzo tá na sala. Fiz uma pirâmide ali, ó. Pra ele não sair. Botei uma musiquinha pra ele. Porque eu quero organizando aqui na cozinha. Enquanto que eu faço a jantinha dele. Já são seis e meia. Ele precisa jantar cedo. Sempre faço a janta cedo pra ele digerir bem. A comida descer bem. Pra ele não dormir com a barriga pesada de janta. Vou aproveitar então que ele tá assistindo TVzinha. Tá tranquilo. Pra arrumando aqui e já fazendo a jantar dele. Aí enquanto que ele vai jantar. Depois que ele jantar. Eu vou aproveitar e vou limpar lá. Eu vou colocar ele no carrinho. Eu vou limpar lá na sala. Ele vai assistindo desenho no carrinho. E aí depois a cozinha eu vou tentar fazer quando ele dormir. Mas eu vou tudo gravar pra vocês aí. Pra vocês ficarem... Ver como vai ser. Ele já tá lá fazendo arte. Mostra pra vocês. O que é que você quer aprontar? Mãe guardou os brinquedos? Pra você assistir desenho? Assiste um pouco de desenho. Conta o que a mãe faz a janta. Já iniciei a janta. Eu vou fazer pra mim também. Uma sopinha. Daí eu vou jantar com um lorenzo. Uma coisa bem simplesinha. Gente, olha o jeito que tá a cozinha. Vou começar a ajeitar aqui. Guardar as coisas. Botar tudo em ordem. E aí... Eu já vou dar a janta pra ele. Gente, me esqueci de mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei. Esses aqui foram um deles. O resto tá lá dentro do quarto. E aí... Como tá molhado lá, não vou conseguir mostrar pra vocês. Isso aqui foi da escola onde eu trabalho. Essas duas taças. Essas aqui foram algumas dos alunos, né? Fora que tá lá dentro do quarto. Seja professora. É uma gratificação. Porque... Os alunos têm muito carinho pela gente. E eles demonstram dando presente. Bom, gente. Mudei de plano. Laurence tava chorando aqui. Então eu vim pra cá. Ele tá aqui. Ele adora esse aspirador. Daí eu já limpei aqui o sofá. E já ergui os brinquedos dele. Vou passar o aspirador... Aqui no tapete. Mas depois quando ele tiver no carrinho. Porque senão ele vai querer toda hora ali mexer no fio. Daí eu tenha medo, né? E agora eu vou tirar o pó daqui. Eu até botei pausa aqui do desenho por causa dos direitos. Aí aqui eu vou tirar o pó. E... Já vai tá pronta a janta. Música... Música... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Terminei a casa, gente Vou mostrar pra vocês Aqui ficou a cozinha Pia bem limpinha O meu já tá ali incomodando Né, meu? Aqui Fogão limpinho Bem organizadinho O chãozinho tá limpo também Coloquei minhas taças ali Só falando baixinho Porque a Lorenzo tá dormindo, gente E ficou tudo assim Bem organizadinho, limpinho, ó O chão tá brilhando A sala ficou assim O Tite já tá dormindo A sala ficou assim Bem arrumadinha, cheirosinha Corredor O banheiro Tenho que arrumar lá atrás ainda Porque a Lorenzo tomou banho Daí eu vou tomar banho Daí eu já arrumo lá Mas tá limpinho Já tá me acompanhando Deixa eu falar no baixinho Porque a Lorenzo tá dormindo Aí o nosso quarto ficou assim Bem limpinho Organizado As coisas aí não dá pra levar ali O espetáculo ficou assim Bem limpinho E o quarto do Lorenzo Eu vou mostrar Mas eu não vou falar Vai ficar bem quietinho Presente do dia das crianças Do Lorenzo Vamos testar? Vamos tocar? Vamos? Meu filho Aqui, ó Vamos tocar Ó Microfone Senta Não segura na mãe Ó E o teclado Olha só Ligar Bate assim Senta Bonitinho Isso Agora você toca Toca Só não pode bater Não pode bater Lorenzo Não pode bater Lorenzo Que linda Que linda Música Não se escolhe Em cima Aqui Tenta É Tenta 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 A CIDADE NO BRASIL